Tem alguma coisa aí me preocupando nesse nosso projeto de comprar as terras do velho Pepe, Bruninha? Hum, o que é, Horácio? O que que tá te preocupando? Se esse laudo técnico que atesta a qualidade das águas acabar vazando, já pensou? Só se você der com a língua nos dentes, querido. Imagina, eu que sou o maior interessado nisso tudo? Mas isso pode acontecer, você sabe muito bem disso. Já pensou, por exemplo, se o bambambam do laboratório, o tal do Danilo, resolve se interessar pelo negócio? Sabe o que vai acontecer? O preço das terras vai subir lá na estratosfera. E nós dois vamos ficar uma hora à veja. É por isso, Bruna, que eu... Eu acho que tá na hora de você começar a agilizar... Eu estou pensando numa maneira de conseguir o dinheiro, tá bom? Só que até agora, nada. Eu não vou pedir empréstimo, não vou, de jeito nenhum. Eu fiquei traumatizada com aquela catástrofe que foram as dívidas do meu pai. Eu não quero ver esse filme de novo, entendeu? Pois eu acho que você está sendo um pouco pessimista, minha cara, Bruna. E não está pensando com cabeça de empresária. Bruna, eu estive fazendo uns cálculos, assim, por cima, por cima, tá? Do quanto a gente pode faturar no primeiro ano de exploração daquelas terras. Água mineral, dá boa. É muita grana, Bruna. É muita grana. Sente só. Com esses cálculos, você pode chegar num banco e pegar um empréstimo no mole. E com a grana que vai jorrar pra cima da gente, você vai pagar num piscado de olhos. É, só tem um detalhe, né? Eu vou ao banco, peço um empréstimo e dou o quê como garantia? Meus lindos olhos? É isso, Horácio. Eu não tenho nada no meu nome. Todo o patrimônio da minha família tá no nome do meu pai, aquele responsável. que, por sinal, também não tem crédito nenhum na praça. Portanto, se você tá pensando em procurá-lo, pode esquecer, tá? E um empréstimo pessoal com o velho Xistos? Ai, Horácio, você não sabe o que você tá falando. O doutor Xistos é a última pessoa na face da terra de quem a gente conseguiria arrancar esse dinheiro. Não delira, vai. Pode entrar. Pode entrar. Horácio, tudo bem? Tudo certo. Doutora Bruna, tem uma mulher no telefone querendo saber de uma questão judicial. Me parece com o doutor Xistos. Tá muito nervosa, está na linha. Seria bom atendê-la pra tentar dar uma explicação. Ai, meu Deus, tá me cheirando. É ex-funcionário achando que foi lesado ameaçando a empresa como uma causa trabalhista. Ai, por favor. A primeira providência que você devia ter tomado era passar essa ligação pro departamento pessoal. Jurídico só em última instância, tá? Se a senhora não estiver disposta a atender esse telefonema, não tem problema. Anota o recado. Passo para o doutor Xistos que a senhora recomendou que a senhora requisitasse em última instância. Pode deixar que eu resolva esse pepino, tá bom? Não precisa dizer nada, tá? Obrigada. Pode ir. Com licença. Até mais, Horácio. Até logo, hein? Sujeitinho metido a besta esse tal, viu? Gosto dele. Alô. É, advogada dele, sim. O quê? O que a senhora quer? Peraí, quem é que tá falando? Quem? Letícia? Como advogada do Xistos, você diga a ele que eu cansei de esperar. Que eu quero saber do meu filho. Contrato eu um advogado. Boto esse caso na justiça, boto na imprensa, boto a boca no mundo, mas eu quero meu filho de volta. E você diga também que se ele se recusar a me receber, a não falar comigo, eu vou até Nova Esperança. Eu vou pessoalmente. Não, não, não será preciso vir aqui, não. A senhora tá falando com a pessoa certa, eu sou advogada dele, é, eu cuido de todos os assuntos pessoais e profissionais do doutor Xistos. Inclusive, ele já havia me falado sobre a senhora, eu já tô à par da situação e fique sossegada porque o assunto vai ser resolvido o mais rápido possível. Eu já estou até com alguns dados pra lhe fornecer, eu só preciso do seu telefone e do seu endereço, uma caneta. Sei. Sei. Ótimo, ótimo. Dona Letícia, eu volto a dizer, fique sossegada porque o assunto será resolvido. É, foi um prazer falar com a senhora. É Bruna, Bruna Reis. Tá bom, é, um abraço, até logo. Bingo, 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 mil vezes bingo. Mas como assim bingo? Você tá falando com quem afinal, Bruna? Ora, se eu acabei de tirar sorte grande, entre as milhões de vantagens que eu vou tirar desse telefonema, uma delas será o dinheiro pra compra do sítio daquele velho.